Eu sou a Graziella Ilana, eu sou do Ester Ilana Arquitetos. Esse ano, para a Casa Cor, Rio Grande do Sul, o nosso projeto se chama Jantar Entre Amigos. Foi um projeto desenvolvido para receber e celebrar a arte de bem receber em casa. E o imobiliário foi escolhido a dedo, um sofá lançamento confortável, que pode ser usado com apoio de mesa de jantar, para que a gente possa ficar por um bom tempo sentados, bem confortáveis. Cadeiras em couro natural, que além de serem super confortáveis, aconchegantes, são muito duráveis. Todas as peças selecionadas, elas têm um papel muito importante no ambiente. O maior diferencial no imobiliário da Sacaro é a autoria. Isso dá um valor, assim, que na verdade cada peça é uma obra de arte, que o cliente acaba adquirindo, que a gente acaba especificando por um projeto, e cada projeto se torna único por isso. Obrigado. 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 Obrigado.